Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jordan aqui da Cogumelo Shopping, vindo trazer um Drops pra vocês Um vídeo bem rapidinho mesmo, só pra passar uma novidade pra vocês ficarem ligados que vai ser uma coisa irada, cara De fundo vocês estão vendo aí um spoilerzinho, nosso site novo vai entrar no ar em breve, beleza? E seguinte, amanhã, sexta-feira rapaziada, vai começar a nossa esquenta de Black Friday Fica ligado, não perde, não vacila, vai de sexta até domingo, é o Esquenta da BF aqui com a gente, beleza? A gente não vai falar o que vai ter em promoção ainda, tá bom? Vocês vão ter que ficar ligados, só o que eu posso passar é que apenas nove, nove unidades do Nintendo Switch Vão ficar num preço incrível, mais do que o normal, então fica ligado, corre pra garantir o seu E é nóis, tamo junto, abração!